Se tem uma coisa que atrapalha a grande maioria dos empreendedores no início de um negócio é a precificação. Quanto eu devo cobrar pelo meu produto? Será que o meu cliente vai achar caro? Mas será que se eu colocar esse preço eu consigo cobrir todos os meus custos e ainda gerar lucro? Tenho certeza que algum desses questionamentos já passou pela tua cabeça e hoje eu trago uma planilha que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito na hora de você definir o preço do seu produto. E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nayara Souza e já te convido a fazer parte desse canal que a gente aborda vários temas dentro do empreendedorismo. Tem sempre muitas dicas boas por aqui. Então já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho da notificação. Sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado em primeira mão. E você que já é inscrito nesse canal já deixa o teu like e já vai compartilhando esse vídeo. Porque é dica boa, é dica compartilhada e eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente. Então você vai clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo. E nele nós teremos aqui uma pasta com material gratuito para vocês, tá bom? E aí quando eu for fazendo mais artes, produzindo mais material para vocês, eu vou colocar tudo nessa pasta aqui, tá? Então esse link serve para você compartilhar, tá bom? Pode copiar e só mandar no WhatsApp que ele super vai funcionar também. E aqui vocês já vão ver a nossa planilha, tá? Planilha de precificação. Clica com o botão direito do mouse e vem aqui em transferir. E aí você consegue fazer download a hora que você quiser, quando você quiser, no computador que você quiser. É só ter o link, tá? Ó, primeiro de tudo, aí você clica aqui em habilitar edição. E aí você vai conseguir alterar aqui as células, tá bom? Ó, vocês vão olhar primeiro aqui para baixo, tá? Ó, tá vendo aqui? Preço certo, frete e preço simples. Então aqui vão ter três abas na nossa planilha, tá? Vocês estão vendo que aqui, ó, eu coloco umas, as células com uma cor diferente, um rosinha claro. É somente aqui nessas células que você vai incluir preço ou algum número, tá? As outras já vão sair com valor automático, porque já tem a fórmula do Excel, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui é um simulador, tá bom? Lembrando que não existe certo ou errado. Cada loja tem a sua estratégia de preço, cada um sabe quais são os seus objetivos, né? Então aqui eu estou dando somente uma base para vocês, tá bom? Pode ser que tenham pessoas que gostem de trabalhar com preço mais agressivo. Ah, Nayara, mas eu gosto de colocar um markup aí de 90%, porque eu garanto um giro mais rápido na minha loja. Então ok, aqui você só vai mudar para 90%, né? Mas isso é questão sua mesmo, é sua estratégia. Então está tudo certo, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, quem trabalha com menos de 100%, quem trabalha somente com 100% de markup. Eu acho que cada um sabe essas possibilidades e conhece os seus custos, né? Que é o mais importante. Então vamos aqui, ó, para o cantinho esquerdo. Você vai ver a parte aqui, ó, produto. Aqui a gente vai colocar as informações sobre a peça. A gente vai dar um exemplo de t-shirt, tá bom? Ó, comprei a t-shirt por 12 reais. E aqui embaixo, ó, aqui você está vendo que está em branco, né? Aqui você não vai preencher nada porque já tem fórmula, tá bom? Aí a gente vai descer aqui um pouquinho mais, ó, custos extras da peça. Que é o quê? É o frete, é a tag, é a sacola, né, que você coloca. Eu acho que não fica bacana você colocar aqui embalagens de presente, até porque a gente não tem um fluxo tão grande assim na loja desse tipo de demanda, né? Então, ó, aqui você vai colocar o frete. Digamos que você pagou 50 centavos pelo frete individual da peça. A tag, ela foi 5 centavos. E a sacola, ela saiu por 40 centavos, né? Então aqui de custo extra, ó, tá vendo que aqui já preencheu automaticamente? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Né? Tá vendo aqui, ó, que já está com fórmulas, custos extras. E aqui, ó, já preencheu automaticamente. Vou tirar aqui a cor. Então, o nosso preço de custo total da nossa t-shirt, nossa blusinha, é 12,95. E aqui, ó, já preencheu automaticamente com o valor que a gente colocou aqui do produto, ó. Preço de custo total, é quanto aquele produto ele te custou. Ele custou aí para você trazer para a tua loja, ele gastou de tag, ele gastou de sacola. Então, tá o preço total. 12,95. Aí aqui o ganho estimado. Vai ser um percentual que você vai escolher para você colocar de markup, tá? Para marcar esse produto. E aqui a gente vai colocar 150%. E aí aqui também calcula automaticamente, ó. Tá? Já está com a fórmula, que é o valor que a gente estima, né? 150 mais os 100%, né? E aí fica 250%. Olha o preço de venda, que ele vai calcular aqui automático. 32,38. Aí aqui nós temos o lucro bruto. O que é o lucro bruto? É o valor da venda menos o custo total, né? Ou seja, 32,38 menos 12,95. E aí a gente vai descer mais um pouquinho, ó. E aqui, essa parte aqui, ó, que eu selecionei para vocês, ó. Estão vendo? Mais uma vez aqui. Aqui você não vai colocar nada, porque já vai calcular automático, tá bom? E aí aqui ele está fazendo uma demonstração real de quanto que você vai ter do teu lucro bruto, tá? Lembrando que aqui tudo é lucro bruto, porque você precisa ainda incluir os custos fixos e variáveis da tua loja, ok? Então aqui, ó, nós temos a demonstração de quanto aquela venda trouxe de lucro para você. Lembrando que o marcar a peça é uma forma de marcar o preço do produto, tá? Então vamos aqui. O lucro bruto que essa peça me deu foi 19,43. Ó, tudo já está no automático, tá, gente? Os custos foram 12,95 e o markup que a gente escolheu, né, foi 150, ó. Que foi o escolhido, né, que a gente queria. Então qual o percentual real, né, de lucro que a gente teve com essa venda? Foi 60% e não 150%. 150% foi só uma base para a gente conseguir marcar o preço desse produto. Porém, o lucro real bruto desse produto, dessa venda, foi somente 60%, né? Então é isso que muita gente se atrapalha na hora de fazer os cálculos, tá? Porque acha que está tendo um lucro maior do que tem e não é bem assim. E aqui embaixo, ó, tem essa partezinha aqui, preço ideal sugerido. Que aí vocês vão colocar, acho que muitas cidades, vocês já colocam a taxa de cartão cobrando para o cliente, né? E isso é ok, é permitido, tá bom? Depois a gente vai fazer um videozinho sobre código de defesa do consumidor. Então isso está ok, você pode sim cobrar mais do cliente, tá bom? Mas algumas pessoas já incluindo o valor da peça e depois trabalham com brindes, né? Ou até mesmo com o percentual de desconto para pagamento à vista. Então aqui a gente vai colocar, ó, R$4,99. Lembrando que você vai colocar isso de acordo com a maquininha que você utiliza na tua loja, tá bom? Então aqui, ó, só de taxas de cartão, nós temos R$1,62, né? E aí está considerando o preço de venda de R$32,38 que já calculou lá em cima automático. E aí acrescentando esse R$1,62 aqui com o nosso preço, ó, vamos ter com arredondamento R$35,00, tá? Mas lembrando que aqui fica opcional de você querer calcular aqui ou não, tá bom? Mas essa parte aqui ela já calcula com os custos de cartão, tá? Até para você não ter que diminuir a tua margem de lucro porque esqueceu de inserir esse custo aí na peça, tá? Então aqui vocês já sabem, né, ó, só coloca valor onde está com a corzinha rosa. O resto a gente não precisa colocar porque é calculado automaticamente, tá bom? Vamos aqui para a margem. Ó, agora aqui a gente vai colocar outro produto, tá? A gente vai colocar aqui, deixa eu ver. A gente vai colocar uma peça de R$20,00, ó, R$20,00. E o frete dessa peça ficou... deixa eu apagar tudo aqui para a gente fazer. Pronto, agora aqui a gente vai para a margem. Apaguei aqui, a gente vai começar tudo do zero. Então vamos aqui, a gente vai dar um exemplo agora. Ó, e tá vendo que aqui no markup ele apagou também, né? Porque tá tudo automático com essa primeira parte aqui de produto, tá? Então aqui a gente vai dar um exemplo de uma peça de R$20,00. Ó, viu que já atualizou automaticamente aqui. E aí o frete para eu trazer essa peça para a minha loja ficou R$1,00. A tag foi R$0,06 e a sacola custou R$0,50. Então aqui de custo extra, ó, de custo extra eu tive R$1,56. Então o meu custo total com essa peça foi R$21,56. Então aqui preço de venda, né? Por quanto eu pretendo vender essa peça aqui? Vou colocar ela de R$49,90. E aqui ele calcula, ó, já tá tudo automático, por favor, não mexam nas células, tá bom? Ó, aqui ele já vai calcular o lucro bruto e o percentual de margem de lucro que eu tive com a venda desse produto, ó. Tive um lucro de R$28,34 e a minha margem de lucro em cima desse produto ficou R$56,79. Aí aqui, ó, mais uma vez uma planilha rapidinha aqui. Por quanto vendi a peça? R$49,90. Quanto eu paguei? R$21,56. Quanto eu lucrei e quanto eu tive de margem. Aí digamos, ah, mas eu quero vender mais caro. Aí você coloca aqui, R$59,90. Ó, você conseguiu uma margem maior de lucro. Então isso aqui é muito bacana pra você simular a questão de preços, né? Pra você trabalhar dentro da loja, pra você ir verificando a margem que cada valor vai te dar de lucro. Ou, por exemplo, a gente fosse vender o produto de R$38. Ó, ele garante uma margem somente de R$46,43 e R$26. Ou, digamos aqui, tô vendendo de R$79,90. Uma margem de lucro de 73%. Lembrando que isso é critério de vocês, é questão de estratégia, tá bom? É realmente a forma como você acha que dá pra conseguir manter os custos da tua loja, conseguir manter aí a tua loja funcionando, tá bom? E aqui também, ó, a questão do cartão, tá? Isso é opcional, mas quem quiser, acho bacana você já começar a incluir, né? E verificar esses custos pra não diminuir o teu lucro. Aí aqui eu vou colocar R$4,99. Taxa do cartão, ó. Aí aqui ele tá pegando o valor que a gente vendeu, mais a taxa do cartão, né? Ó, R$82,39. Então arredondando, esse produto ele ficaria R$85,00, tá? Aí aqui do lado, eu deixei meu Instagram, Instagram da loja, o canal. E aqui eu linkei alguns vídeos, caso você ainda tenha dúvida ou não viu algum vídeo lá no canal referente a preço. É só clicar aqui no link que ele já vai te direcionar pro vídeo. Ó, só mostrar aqui rapidão. Ó, então aqui ele já vai te direcionar pros outros vídeos, tá bom? Então vamos aqui, terminando aqui, vamos pro frete. Ó, e aqui tem duas abas. Tanto frete pra quem viaja, como eu, que paga passagem de avião e tudo mais. E quem, é, aqueles pedidos online, né? Que a gente só paga e recebe o produto em casa. Então, por exemplo, eu paguei aqui um frete de R$70,00. E eu vou colocar aqui a quantidade de peças. É, recebi 120 peças. Então, o custo do meu frete foi R$0,58 por peça. Ó, frete por peça, tá? Então aqui é uma opção pra quem quer aprender a calcular o frete, ou quer já manter, né, essa planilha mais acessível pra controlar essa despesa. E aqui pra quem viaja. Ó, por exemplo, vou fazer bem rápido aqui. Passagem, hospedagem, Uber, alimentação, saco e malha, carrinho, mala despachada. E aqui você vai colocar a quantidade de peças que você conseguiu trazer nessa viagem. Então, vamos lá. R$450,00. Ó, então o valor por peça, tá vendo? Ó, mesmo com todos esses gastos aqui, você trouxe, né, uma quantidade grande de peças. E o valor ficou esse daqui, ó. E aí vamos pra nossa última planilha. Ah, Naira, mas eu quero uma coisa mais simples. Eu só quero colocar lá quanto eu paguei, quanto que eu tenho que vender e quanto que vai me dar de lucro, tá? Eu fiz a primeira porque eu acho que é muito importante vocês entenderem, tá bom? Vocês precisam entender a fundo sobre o negócio de vocês. Tem muita gente aí que inicia de qualquer forma, sem conhecimento. E na verdade não é errado, você começa sem conhecimento, né? O pior é quando você começa e você não quer de forma alguma adquirir conhecimento ao longo da jornada. Então, eu acho muito importante sim você conhecer a fundo tudo sobre o seu negócio. E essa é uma parte importantíssima, é o coração do seu negócio, né? O financeiro. Então, vamos aqui. Fiz uma tabelinha rapidinha aqui do lado, ó. Algumas opções de como você vai estar marcando o produto e quanto isso vai te dar garantimento de lucro, tá? Então, por exemplo, ah, mas eu quero ter umas peças chamariz na loja pra atrair mais clientes e eu ter um giro mais rápido na mercadoria. Então, sei lá, bota 1.5, 1.7. Ah, mas eu não trabalho com esses tipos de público. Eu trabalho mais com peças boutiques, né? Então, é de dois pra cima e o teto, o céu é o limite, né? Acredito que tem público pra tudo. Então, vamos aqui. Planilha bem simples. Por quanto eu comprei? Exemplo da T-shirt. Doze. Quanto eu paguei de frete? Um real. Tag sacola? Cinquenta e cinco centavos. E aqui eu tenho o meu preço de custo total, treze e cinquenta e cinco. Tá vendo esse campinho aqui em amarelo? É lá que você vai colocar a marcação que você deseja ter. Bom, aqui eu quero ter cinquenta por cento de lucro nesse produto. Então, eu vou selecionar aqui dois, ó. Então, aqui ele já vai calcular pra mim, ó. O preço automaticamente por quanto eu tenho que vender, ó. Então, o meu preço de venda vai ser vinte e sete e dez. O meu lucro bruto nesse produto tá sendo treze e cinquenta e cinco. E a minha margem de lucro aqui, eu garantei os cinquenta por cento. Agora, digamos que eu comprei uma blusa por vinte reais. O meu frete saiu por oitenta centavos. E a minha tag e a minha sacola saiu por um real, né? Só que eu quero ter um lucro maior. Eu quero ter um lucro de setenta por cento nesse produto, nessa venda. E aí, ó, a gente vai colocar aqui três vírgula cinco. Preço de venda vai pra setenta e seis e trinta. O meu lucro bruto foi cinquenta e quatro e cinquenta. E eu consegui aí a minha margem de lucro de setenta e um e quarenta e três, tá? Então, é... Acho que essa aqui foi a mais simples que eu consegui fazer pra vocês. Lembrando, ó. Só ver aqui o percentualzinho do lado, né? O índice que você vai utilizar. E aí, você vê o percentual de lucro, mas é uma margem de lucro que você vai ter com a venda desse produto, né? Com essa receita. Vamos aqui pra mais um exemplo. Comprei um vestido de cem reais. Paguei de frete. Três e cinquenta. E a minha tag e a minha sacola foi um real. Então, esse vestido aqui, ele custou pra mim, ó. Cento e quatro e cinquenta. Eu vou colocar uma margem de lucro de cinquenta por cento. Aqui, eu vou colocar só dois. Então, aqui, ó. Vou ter que vender o produto a duzentos e nove. Vou ter um lucro bruto de cento e quatro e cinquenta. E tô garantindo aqui cinquenta por cento de lucro. Então, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu posso tá fazendo outro vídeo depois, com mais simulações. Só pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo, tá? Ó, lembrando, todos os campinhos aqui que estão rosinhas, ó. É você que vai preencher, tá? Então, vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Tá, ó. Você vai encontrar a planilha dessa forma aqui. Aqui no frete também. E o preço simples também. Ok. Ó, todos já estão com fórmula. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, deixa aquele like se ainda não curtiu, tá bom? Já compartilha esse vídeo aí com a prima, com a amiga, com a irmã. E eu quero trazer mais vídeos, né, sobre preço aqui no canal, que eu vi que é algo que vocês se interessam bastante. Meu direct, ele lotou. Essa foi uma forma simples, né, que eu encontrei pra estar ajudando, referente a essa questão tão importante, né, dentro das nossas lojas, pra quem é essa coleira também. E principalmente pra você que ainda não abriu a loja, ainda não começou no segmento, né, mas você que tá buscando informações. Então, aproveite bastante esse canal que tem muita dica boa pra você, tá bom? Ah, e a novidade pra vocês, a partir da semana que vem, já começa o nosso quadro de entrevista com empreendedoras. Eu tô muito feliz, porque muita gente topou, né, eu conversei com algumas meninas. E tem algumas aqui da minha cidade, né, que eu vou lá na loja, vou fazer um tour bem bacana pra vocês, entrevistar as meninas, né, pra que as histórias possam inspirar vocês. Às vezes a gente tá meio desanimada, desmotivada. E tenho certeza que histórias inspiradoras dão aquele up, né, na gente. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, a partir da semana que vem, já vai ter quadro novo aqui no canal, tá bom? E se você quiser participar também, me manda um direct lá no meu Instagram, tá? Que aí a gente vai tá conversando melhor, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!